Eu demorei seis meses, um ano, pra conseguir ter acesso, às vezes, a uma pessoa que eu sabia que ia mudar o meu... me mudar. Então, foi daí que surgiu a minha primeira parceria, que foi com a Ifood, que hoje a gente é gigante lá dentro. Eu acho que o que faz diferença é justamente o empreendedor. É do tipo, se focar no que pode dar certo. Porque eu vejo que muita gente, assim, dá uma coisa errada, a pessoa ou paralisa ou ela entra em looping com aquele problema. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira, às 17h45, estamos aqui no YouTube. E também disponível em todas as plataformas de áudio, trazendo pra você a realidade do empreendedor. O dia-a-dia do empreendedor por todos os convidados que passam aqui nessa bancada pra compartilhar a experiência deles. Do que foi empreender, do que está sendo e do que é, de fato, empreender. É a vida como ela é do empreendedor no dia-a-dia. Lembra de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal, tá? Lembrando que a gente está disponível também em todas as plataformas de áudio. E abaixo desse vídeo você encontra todos os contatos, tanto os meus quanto dos convidados que passam aqui por essa bancada. E eu trouxe uma pessoa que teve uma ideia com o objetivo de facilitar a vida das pessoas. Tenho certeza que você já deve ter utilizado o serviço, de certa forma, que ela propõe. Tem um misto de prestação de serviço com produto, tudo isso junto e misturado, mas eu vou deixar ela explicar isso depois. Como é que ela enxerga o negócio dela? É mais uma prestação de serviço? É mais uma venda de produto? É tudo isso junto? Como é que é isso? Mas antes da gente falar do negócio dela, vamos falar dela. É a Jéssica. Jéssica, muito obrigado. Prazer te receber aqui no podcast Lucro Certo. Diz para a nossa audiência aqui, quem é a Jéssica, empreendedora? Prazer. É meu estar aqui, poder contar um pouco da minha história. E obrigada pelo convite. E contando um pouco de mim, mas eu acho que na conversa a gente vai tocar em vários momentos legais que eu passei. Mas eu comecei a empreender em 2018, nunca tinha empreendido. Foi a minha primeira vez e está sendo bem intenso. Eu tenho 39 anos. Quando eu comecei, acho que eu tinha, sei lá, 36, 37. Comecei a trabalhar super cedo. Sou workaholic, não paro. E daí eu acho que nada melhor do que você se desafiar e ter seu próprio negócio. Tem outras pessoas na minha família que são empreendedoras. Meu pai era empresário, então eu nasci nesse ambiente de ser fácil tomar risco, de tirar as coisas do papel, de querer botar a régua lá em cima e se cobrar. Porque quando você é empreendedora, só cabe a você fazer acontecer e se desafiar e mover rápido as coisas. Então é um prazer poder contar um pouco da minha história e estou super animada aqui para o nosso papo. Muito bom. Tenho certeza que a nossa audiência vai aprender muito contigo aqui, com a tua história. Primeiro, de onde é que surgiu essa ideia? Você estava lá um belo dia, resolveu beber alguma coisa e teve a ideia? Ou como é que foi isso? Como surgiu a ideia? Não, como surgiu a ideia é engraçado. Porque quando, né, eu comentei que eu tenho dois filhos e eles são muito próximos. Eles têm um ano e meio de diferença. Então foram uns três anos que a minha vida virou um caos, porque bebê, recém-nascido. Daí a minha mais velha tinha um ano quando ele nasceu. E você não tem tempo para nada. Então você fica naquela loucura. E eu era aquela cliente que resolvia tudo de última hora, não me organizava, não me planejava. Então eu comprava, na época, quando foi em 2016, você entrava em aplicativo para comprar bebida, você não achava um cardápio completo, que hoje é para a linha que a gente foi, e um preço muito mais caro, tipo conveniência para a pior, que é diferente de hoje, que você tem supermercado, tem todo mundo na palma da mão. Então eu viciei nesses aplicativos, comprava de última hora, tudo caro, não queria ir no supermercado, carregar peso, tudo aquilo, não tinha tempo, não queria perder tempo. Resumindo, você queria tudo na porta. Eu queria tudo na porta, só que não me sentindo que estava sendo assaltada. Então foi daí que ficou claro para mim que tinha um espaço muito grande e não atendido para todos os consumidores de uma forma geral. Conta para a nossa audiência aqui qual é o teu negócio, para matar a curiosidade deles. Então, a gente é 100% dark store, então é delivery, entrega rápida e gelado. E a gente já nasceu nessa proposta, então sempre foi muito claro que a gente precisava ter tanto o lado de operação como o lado de tecnologia para viabilizar e para a gente conseguir fazer mil, dois mil, três mil. O Instagram da tua empresa é Bebida na Porta, é isso? Bebida na Porta, é. Bebida na Porta, só para a galera que está nos assistindo ou ouvindo aqui. E Face e LinkedIn. Então foi assim que a gente surgiu e nasceu. E daí o nome na sequência também já veio, que a gente especializou em bebida, que foi a dor que eu tinha até então. Hoje a gente vende produtos complementares também, então snacks, gelo, carvão, dependendo do que o consumidor precisa para complementar o caminho. Seria mais ou menos assim, bebida e acompanhamentos na porta. É, o que tiver alto giro e não for long tail, a gente topa. E o que foi legal, eu surgi com a própria marca, daí, enfim, passei por vários BOs e perrengues. Então, no começo eu mesmo programei e botei o site no ar e coloquei lá no Google. Foi só chargeback, cartão cliente falso, cartão clonado. E daí, sei lá, acho que em 20 dias eu vendi quase 100 mil reais e tudo chargeback e não recebi. Você está brincando. Daí eu fechei e falei, não, não é possível, acho que eu estava abastecendo só os pancadores. O teu primeiro mês, 100 mil reais de venda e tudo cartão clonado. E eu super feliz, falando, meu, deu certo, subiu o aplicativo, subi no site, no Google, eu mesmo fiz no Wix e tal. E daí que eu parei, fechei e falei, não, o mercado existe, do tipo, tem muito espaço, tem pouca gente preparada. Parte boa é que demanda tem, né? Mas eu preciso entrar de um jeito diferente. Então, foi daí que surgiu a minha primeira parceria, que foi com a iFood. E hoje a gente é gigante lá dentro. E eles são super parceiros e a gente vem crescendo bastante. Mas a gente opera para todas as plataformas, marketplaces, e tanto com a marca própria como para a indústria. Mas me conta a história. Quando você viu ali 100 mil reais, perdi dinheiro. Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça ali? Dá uma desanimada, obviamente. Dá uma super desanimada. É que na época, o meu ex-marido, ele já era empreendedor. Então, para empreendedor, do tipo, você não para no primeiro, nem no segundo, nem no décimo, nem no vigésimo problema ou imprevisto que acontece. Mas, por outro lado, eu fui receber esse valor, sei lá, o ano passado. Então, assim, dependendo da situação, e eu comecei sem investidor, sem nada, pode quebrar uma família. Então, do tipo, aqui no meu caso, a gente estava em um movimento oposto. O que você falou, você não quebra o negócio, você quebra uma família. Exato. Que isso é uma coisa também do Brasil, que é tudo misturado, né? Sim, sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, é pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Você quebra o negócio, mas você não quebra a família. Exato. Mas, enfim, daí na época ele foi super assim, não, do tipo, você vai continuar, o mercado é claro, do tipo, você chegou até aqui, do tipo, já estava a operação inteira na garagem da minha casa, já estava, do tipo, pilhada com a ideia. E foi daí que ele me conectou com algumas pessoas fundadores do iFood, que daí até hoje, mostrando os números, nossa eficiência, a estratégia que a gente tem aí de expansão rápida, de secopia e cola mesmo e go big, deu super certo. Eu comecei aqui brincando, né? Será que é produto? Será que é serviço? Como é que vocês se descrevem nesse mercado? É uma prestadora de serviço ou é uma venda de produto ou é tudo junto? A gente é tudo que a indústria, que o mercado, que o consumidor final precisa e a gente atende. Acho que essa é a vantagem de você ser startup. Eu acho que o mais importante é saber o que você não quer ser, que no nosso caso a gente não quer ser supermercado, não quer ser loja aberta, não quer trabalhar com produto long tail que fica lá parado, pode vencer ou ocupa espaço e deixa o picking mais complexo. Então, assim, uma vez que você sabe o que não quer ser, eu acho que o resto acontece, porque as coisas, cada um mesmo, muda muito. O resto você vai se adaptando à demanda que o seu cliente gera de uma certa forma. E eu até brinco, eu acho que assim, quando você não tem expectativa ou o ponto certo de onde você quer chegar, é muito melhor, porque a hora que você seta isso, lógico que você sabe o seu propósito, né? Mas daí a gente acaba se fechando para várias coisas que podem acontecer ou oportunidades que podem surgir, porque a gente acreditou que aquele é o caminho, mas a gente só sabe que a gente não sabe o caminho, né? Quando a gente está empreendendo. Para a nossa audiência entender, diferente do iFood. O iFood é um marketplace, de uma certa forma. De uma certa forma, não. Ele é um marketplace. E ele conecta ali os vendedores com os compradores. O teu é diferente, porque você tem uma logística, uma operação gigantesca, pelo pouco que a gente conversou aqui, antes do nosso bate-papo aqui. Conta um pouquinho dessa operação. Você começou aqui em São Paulo e foi expandindo. Como é que foi esse processo de expansão? Deve ter sido uma loucura isso. Foi. A gente começou em São Paulo. E para a gente garantir a experiência, o produto, a eficiência e o negócio parar em pé, porque eu comecei a ser investidora, eu decidi que a gente tinha que ser responsável pela cadeia inteira. Então, desde comprar e negociar com a indústria até o armazenamento ser meu, eu gelar, garantir que não tem ruptura, porque o consumidor volta, e chegar na casa do consumidor final. Colocar na porta do cara. É isso. Então, eu sou responsável desde comprar o produto até chegar lá na porta do cara e entregar em 15 minutos gelado. E daí foi essa forma. Lógico que para tudo isso é uma logística e você tem que ter um controle operacional e tecnologia e automação tudo para você não depender de ter, sei lá, quantos mil funcionários. Então, as coisas precisam parar em pé, ser eficiente, mais gente até atrapalha e deixar tudo automatizado. Então, hoje a gente opera, sei lá, 15, 20 marcas numa loja. Hoje a gente está no Brasil inteiro. É, numa tela só. Quantas lojas, Jéssica? Hoje a gente está com 30. 30 no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O nosso foco, até o ano passado, foi cobrir São Paulo de 3 em 3 quilômetros, porque a gente vem num momento aí que as pessoas querem receber em poucos minutos e gelado. Então, para isso, tem que estar perto. E agora a gente começou a cobrir o rio. Hoje a gente é a bebida na casa do cara em quanto tempo? Hoje a gente entrega... São Paulo, falando em São Paulo. Ah, é uma média de 15 minutos. 15 minutos? Isso, gelado. E sem dar nenhum imprevisto. Porque eu acho que a experiência que a gente quer passar e que a gente passa, porque a gente mede isso, é de não ter erro e de ser simples. Então, não acontecer, às vezes, o que pode acontecer na rápida. Ah, substitua seu produto, ou mudou o preço, ou do tipo, você entra lá, faz um clique, que não precisa mais pegar o celular, está lá na sua porta e deu tudo certo. Então, é para isso que a gente existe. A tua expectativa é conseguir fazer isso em 15 minutos e entregar gelado, né? Isso. Até porque, se passar muito tempo disso, não vai chegar gelado. Não, não vai chegar gelado. E a gente tem tudo isso automatizado. Então, cada entregador sai com pedido. As nossas lojas são lotadas de entregadores na porta para isso acontecer. Tudo automatizado via parceiros também. E, para a gente, um problema seria entregar quente. Se a pessoa fala, eu quero 100 cervejas, mas eu não quero todas geladas, porque não tem espaço na geladeira, por exemplo. Saiu do teu processo. Saiu do processo. Saiu do processo. E até algo que eu acho que a gente está numa onda de receber em minutos, mas que a gente também pretende ter compras até o final desse ano agendadas. E talvez até com preço melhor, porque daí não entra todo nesse fluxo de... E lembrando que, na verdade, a ideia de onde nasceu tudo isso era sobre o assalto que você tinha lá entre as quando você ia comprar as coisas muito caras. Exato. Então, você tem que garantir qualidade, gelado, velocidade e preço. E preço. E consegue juntar tudo isso nos dias de hoje? Ah, com certeza. É isso que a gente faz, porque eu acho que o consumidor final é muito sensível ao preço. Então, ele já sabe quanto ele pagaria numa long, numa lata, numa água, num refrigerante. É ter o cardápio completo. Hoje, a gente tem 65% dos clientes são recorrentes. Então, a gente tem... Bela taxa de retorno. Exato. Então, assim, a gente já... Uma vez que a gente captura, a gente mantém ele na plataforma. Então, para isso, ele tem que voltar e achar todas as bebidas. Não pode ter surpresa. A experiência tem que ser excelente. Então, é nisso que a gente trabalha desde o primeiro dia. E eu acho que são quatro anos e meio. Então, eu acho que a gente já teve tempo suficiente para amadurecer aí cada ideia para agora poder replicar... De aprendizado. Isso, inúmeras vezes. E como é que se deu essa expansão para fora de São Paulo? Quando eu estava com o Bebida na Porta, a gente estava cobrindo São Paulo e algumas áreas do interior. E quando eu comentei lá que eu comprava de conveniência, e para mim era um exemplo e uma empresa que eu sempre admirei e segui, que era o Saideira Brasil. E o que aconteceu é que eu estava na Endeavor e eu estava num momento que eu não sabia se eu captava ou não, qual que era do mercado. E o Daniel... Que ano isso? 18, 19? Foi no ano retrasado. Foi em 2021. 2021. Final de 2021, eu já tinha contato com o Daniel, a gente se encontrou e daí a gente conversou e a gente falou, meu, a gente precisa se juntar. A gente tem um modelo que a gente acredita muito, ambos com perfis completamente diferentes, mas muito complementares. Eu nem imagino hoje o tamanho que a gente chegou e onde a gente está se não fosse a conexão e as oportunidades que a gente fez juntos. E daí que a gente resolveu fazer a fusão do grupo e ele já tinha as dark stores no Brasil inteiro. Então, a gente só plugou lá o Bebida na Porta, refez, e a gente ainda está refazendo a parte de tecnologia e de automação e de integração. e daí a gente conseguiu que 2 mais 2 não fossem 4, que era o nosso objetivo, que era juntos a gente ser 2 mais 2 é 6, 8, 10 e é o que a gente vem fazendo e foi dessa forma que no caso do Bebida na Porta a gente fez a expansão. É que ele já estava em outros lugares. Ele estava e a gente tinha focos diferentes em marketplaces e em plataformas. Então, por isso que... Qual que era o foco dele, Jéssica? Eu era muito forte na iFood, eu era muito forte na Rappi. Ah, tá. Mas o nosso modelo era bem parecido. Ele com uma cabeça mais, porque o Saideira na época tinha mais de 10 anos, eu já com uma cabeça mais de startup, empreendedora, vamos arriscar. Mais veloz, né? Vamos rápido. Então, quando a gente se juntou, a gente falou, meu, juntos não tem como. Se der errado juntos era porque ia dar errado com qualquer um. Ia dar errado separado. Ia dar errado no planeta Terra. Então, é por isso que fez muito sentido e a gente está super feliz com o momento que a gente está vivendo. E me fala uma coisa, empreender e conseguir juntar esses quatro pilares, a qualidade, velocidade, gelado, preço e tal, é um puta desafio. Mas o que você, como empreendedora, observa como extremo desafio, não vou dizer dentro do teu negócio específico, no ato de empreender no Brasil? Você teve lá uma péssima experiência no teu primeiro mês. Vamos atrelar a isso a desonestidade do brasileiro de uma certa forma. Tirando isso, o que você observa que pega pesado com o empreendedor brasileiro? Eu acho que assim, é muito perfil. Acho que cada negócio vai ter, passar por coisas que vão atrapalhar. Eu acho que o que faz diferença é justamente o empreendedor. É do tipo, você focar no que pode dar certo. Porque eu vejo que muita gente assim, dá uma coisa errada, a pessoa ou paralisa ou ela entra em looping com aquele problema. Então assim, aceita o problema, vê como que você resolve ele e vai pra achar outro problema porque vão vir vários. Só que paralisar ou recuar nunca, assim, porque senão você sempre vai ter motivo e daí pra você virar gigante, você não vai virar nunca porque você paralisou lá atrás. Então acho que eu sou muito, pra mim é muito natural ser uma, assim, tá sempre do tipo, em modo taz, taz, assim, do tipo, vamos resolver, vamos ser eficientes, vamos pra frente, se deu errado, então agora a gente vai fazer diferente e sempre do tipo move on, porque do tipo, é a única forma de crescer e quando você cresce você vai continuar tendo problema e problemas maiores. Então acho que é mais de você perder esse medo e ter o frio na barriga e se arriscar, porque eu acho que muita gente tem medo de empreender ou às vezes tá no emprego já que tem mais estabilidade, mas que também se for pensar não é certo, nada é certo. então acho que você tem que ouvir se você tem esse bichinho da curiosidade e vale a pena. Eu acho engraçado, é legal isso que você comentou agora, tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou empreender porque eu prefiro a estabilidade. E aí ele de repente é funcionário de alguém e acha que é estável, aliás, não tem nada de estável nisso, né? Se tem uma estabilidade é justamente você não ter o controle de determinadas situações, né? É meio que um engano. O que a Jéssica fazia antes de empreender? Antes de partir para esse caminho? Eu comecei, eu fiz pedagogia, mas nunca cheguei a ser professora. Fiz estágios, mas já caí direto em RH, só que na parte estratégica. Então trabalhei já com consultoria interna dentro da Editora Abril e trabalhei vários anos na Votorantim com desenvolvimento humano e organizacional. Então sempre foi uma parte muito estratégica. Então eu não estava lá no dia a dia de DP, recrutamento e seleção, Mas uma parte estratégica de pessoas. De pessoas e de negócios e de eficiência. Que nos dias de hoje pessoas não é estratégico, é extremamente estratégico. E foi isso que eu fiz. Então para mim é natural. Assim, ter pessoas performando, ter áreas dando resultado, ter as pessoas certas, os lugares certos, não perder tempo, quantificar e ter os melhores. Porque eu acho que as pessoas precisam se complementar e precisam ser um time, né? Você acredita que o teu negócio hoje, ele por ter esse nível extremo de automação que você citou aqui, e ele tem uma dependência do fator humano, vamos dizer assim, bem menor do que outros negócios, isso é um ponto que gera, de uma certa forma, um diferencial? Para tanta eficiência operacional? Já era Brewerkeven, que já é o que a gente precisa ter. Ou seja, a gente é custo de fato, mas tem negócio que você não tem como evitar. E daí você não vai parar em pé e não tem negócio. Então assim, como eu comecei a ser investidor, desde o dia 1 é como parar em pé, como escalar e como deixar o negócio eficiente. E se isso não acontecesse, não ia ter o negócio. Esse é um ponto legal que você falou, você começou, você optou, começou não, você optou por começar sem investidor. Até porque você chegou a me dizer ali que se quisesse investidor você tinha, mas não foi uma opção sua no primeiro momento. Por que essa determinação? A gente vê justamente o contrário no mercado. Tem muita gente que fala, eu vou montar o negócio que eu quero vender, eu vou montar o negócio que eu quero captar investidor. Por que você foi com essa determinação? Não quero investidor, meu negócio tem que parar em pé comigo. Na verdade, não é nem que eu tinha investidor, é que eu tinha lá dentro de casa, na época, com o meu ex-marido, ele estudou fora e tal, então ele tinha muita facilidade em captar recursos lá fora. Ele tinha essa capacidade de trazer investidor. Isso, mas no meu caso, não, no meu caso, eu sabia que eu ia começar no perrengue, na raça. Porque, enfim, era como o Brasil funcionava, mas depois eu captei e a gente seguiu por esse caminho. Mas eu acho que o legal de você começar sem é porque você precisa antes provar a ideia e provar o negócio. Mesmo que você pegue, isso já, para a maioria das pessoas que hoje vão assistir e tal. Não tem certo, não tem errado. Não, não tem certo, mas a maioria... É importante a tua experiência nesse sentido. Mas a maioria não vai ter acesso a investidor, entendeu? Sim, sim. E não tem problema, mas o que você tem que fazer é testar o modelo de negócio para ver se faz sentido. É validar o teu negócio, a tua ideia. Se não, você não vai colocar energia e você tem que fazer no começo anyway. Então, quando eu vi que tinha um negócio e que não era tão difícil assim manter em pé, que era só questão de fazer volume, daí eu fiquei segura e daí eu pus o pé no acelerador mais rápido. Uma coisa que eu achei interessante na tua fala anteriormente foi você dizer assim, ah, a gente estava conversando fora aqui, até para quem está nos ouvindo ou assistindo entender. a gente estava conversando fora e você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Você falou assim, eu apostei no negócio quando ninguém queria apostar naquele negócio. Não é o que a maioria das pessoas costumam fazer, as pessoas gostam de, espera aí, estão dizendo que isso vai dar dinheiro, então eu vou nisso. No mínimo, me gera uma certa curiosidade para entender o que passa na cabeça do empreendedor com esse olhar. Cara, ninguém, a grande indústria não aposta nisso, não quer isso. ninguém quer investir nisso e você vai lá à banca e fala, eu quero. De onde saiu isso, Jéssica? É pessoal? é pessoal. É autorealização? é pessoal. Eu acho que assim, e me perguntam bastante isso, mas como você faz, porque muita gente critica, muita gente quer palpitar e tal. Gente para criticar não falta. E eu falo, eu não olho para a plateia. Perfeito. Tipo assim, eu sei por que eu decidi, eu, independente se der certo ou errado, acontece, mas assim, uma coisa que eu não vou aceitar é não ter botado o meu esforço total e 100% no negócio, independente do resultado. Então, acho que assim, quando a sua régua está setada e você acredita e você sabe porque você está ali aonde você quer chegar, tanto faz o resto do mundo. Óbvio que você vai escutar, vai, problema solver e tal, mas do tipo, é você que bota lá o seu propósito. Ninguém vai ficar te acordando todo dia ou um chefe ou alguém para ir lá te motivar ou falar para você continuar seguindo o mesmo caminho. Então, ou você tem essa determinação interna ou vai ser muito difícil mesmo empreender no Brasil e ter resiliência e ter foco e tudo isso porque é difícil. É, são pouco, posso te dizer assim que eu lido muito com empreendedor, a gente tem um grupo de mentorias aqui de empreendedores e é muito, posso te dizer que esse perfil de empreendedor com essas características que você trouxe é muito difícil de encontrar hoje em dia. É o que eu particularmente acredito do perfil de empreendedor. Sim. É esse estilão aí, é o cara que bota a coisa na cabeça sem ser necessariamente teimoso e ele vai para validar o negócio dele. Mas é difícil você encontrar pessoas assim, a maioria dá muito ouvido para quem está de fora e o que é pior, eu não acho que seja problema você dar ouvido para alguém, eu acho que é problema. Você fica vulnerável, né? É, eu só acho que é problema você dar ouvido para alguém que não tem nenhuma experiência em alguma coisa. Porque é o que a gente está falando das pessoas que criticam, né? É muita gente para criticar. Você tem alguém que teve uma expertise, que tem uma experiência, que tem expertise em princípio maior? Vamos somar. Exato. Ok, vamos somar. Mas o palpiteiro de plantão, eu acho que isso para quem está nos ouvindo aqui é uma coisa importante. Mas sabe o que é engraçado? Cuidado com os palpiteiros de plantão. Muito cuidado. Sabe como você identifica quem é bacana ou quem está lá realmente junto e porque acredita? São as pessoas que são as mais experientes, mas que falam com muito cuidado. Porque elas sabem que você está lá na cadeira 24 horas respirando aquilo e que é o seu negócio e que se der errado é a sua frustração. E sabe que machuca. Dependendo da palavra, machuca. Exato. E que é difícil. Então a pessoa fala, mas meio que querendo compartilhar, somar e agregar. Mas tipo assim, faz sentido? Para que caminho você iria? E nisso ele vai contribuindo. Porque hoje eu falo com... Tenho mentores e advisors que são incríveis. Tipo, eu não seria quem eu sou. Eu não teria... Sem dúvida. Estaria onde eu estou agora se eu não tivesse essas pessoas do meu lado. Então... E que agregam e somaram infinitamente. Mas por eles terem a experiência que têm, mas entenderem quem é a Jéssica e como vai fazer para potencializar ainda mais. E não por querer estar certo. Então acho que essa é a diferença. Eu acho que se a gente for resumir essa tua fala aqui, não tem o ego presente na relação e na conversa. Eu estou à vontade para colocar a minha percepção e eu vou colocar da melhor maneira possível para que você possa absorver e ver se faz sentido para você. Não porque eu preciso te provar que eu tenho razão no que eu estou falando. Seria algo mais ou menos nesse sentido? É total nesse sentido. Achar as pessoas certas. E eu já sofri muito com isso nos primeiros anos porque eu não era tão determinada e tão segura assim quando eu estava começando a empreender. Então naturalmente você quer agradar, você quer escutar os outros. E daí quando você faz uma captação, sei lá, com 40 investidores anjos que cada um põe, sei lá, 10, 15 mil, são 10 pessoas, 15, sei lá, 50 que não entendem querendo palpitar e que mexiam com a minha autoestima, com o que eu queria provar, para onde eu queria ir. E eu acho que até paralisou o negócio um pouco quando eu vivi por isso, quando eu passei por isso. Então eu acho que é muito de amadurecer também. É muito palpite, né? É muito. É muito palpite. E que não vai levar o negócio para frente. Então eu acabei me tornando muito prática, muito racional, um monte de coisa que foi a vida que me ensinou de empreendedorismo. Mas no começo você toma várias também para você chegar nesse ponto e faz parte. Eu acho que assim, só vivendo para você ir amadurecendo. É, eu... Às vezes eu comento, você falou uma coisa aí, às vezes eu comento muito com empreendedores, eu digo o seguinte, tome decisão com o cérebro, não com o estômago. Precisa ser tomado com a razão e não com a emoção. Exato. Se você colocar a emoção na mesa, possivelmente você dê um passo muito largo para a beira do abismo. Se você coloca a emoção na tomada de decisão. Mas que não deve ser nada fácil você ter 40, 50 pessoas que botaram o dinheiro no teu negócio que de uma certa forma querem que o negócio dê certo. É o mínimo que a gente espera de alguém que investiu no negócio. Mas que querer dar certo e dar o palpite ou uma sugestão certa tem um abismo de diferença aí, né? O que você observa num traço comum assim do investidor brasileiro? Você que aprendeu a lidar com essa galera no meio da tua jornada de empreendedorismo? Eu acho que cada um acha que tem a resposta. E do tipo... O dono da razão, né? Não, e eu não tenho a resposta. Sim, sim. É justamente por eu estar aberta que o negócio deu certo. Então, o que eu falei, não tem expectativa, tá aberta. Não tem verdades, né, Jéssica? Não tem verdade. E isso é uma coisa que eu troco muito com o Daniel. A verdade é construída no dia a dia do empreendedor. E quando a gente toma uma decisão, independente se vem mim ou dele, a gente fala, a gente não sabe se é certo ou se é errado. A gente sabe que a gente vai seguir bonitinho lá com a nossa estratégia independente de quem veio até a gente conseguir enxergar se é o caminho ou não é. Então, assim, certo e errado é muito relativo. Então, assim, e você tá lá no dia a dia, mas somar é sempre bom se as pessoas, assim, mas vim falando, ah, pivota pra esse lado, ou eu faria desse jeito, ou você não tá olhando pra isso, ou qual o seu propósito, do tipo, são coisas que você acaba passando que vão atrapalhar o negócio. Que não agrega, né? Não agrega. Não agrega. A gente pode dizer aqui, acho que um ponto importante dessa reflexão nossa aqui, desse bate-papo, é a gente observar que, na verdade, a gente empreendendo a frente de um negócio, a gente não tem verdade. A verdade tá com o nosso cliente. Então, vamos entender o que o nosso cliente quer e atender ele da melhor maneira possível. E com dados, assim, do tipo, só sei que nada sei, mostro os dados, porque senão é o que você falou, a gente cai em sensação. É. Eu gosto de brincar, eu digo o seguinte, confiar eu confio em Deus, o resto mostra os números. É, mas é isso. Mais ou menos isso? É isso. Confiar a gente confia em Deus, o resto mostra os dados aí, pra gente tomar a decisão. E o nosso negócio só piorou, porque em sete dias você tem os dados, porque em sete dias você consegue testar qualquer coisa, porque você pegou o final de semana que é o horário de pico. Sim, sim. Então, se eu ponho um produto novo, ou testo um marketplace novo... De segunda a domingo você consegue responder. Eu já sei, é só pra puxar os números que eu já sei. Então, assim, não é o que eu acho, é como eu vou chegar no consumidor final e deixar ele feliz e querendo usar o meu serviço. Mas essa fala tua, ela é uma fala de um empreendedor mais maduro. Né? É uma fala de um empreendedor mais maduro. A maioria dos empreendedores, eles possuem uma dificuldade, eles até sabem, no fundo, no fundo, na consciência de que ele precisa ter dados pra tomar decisão. Mas o que eu observo é que a maioria não sabe quais são os dados relevantes. Você percebe isso também? Como é que, nas tuas conversas com empreendedores, você percebe esse desafio? O cara não sabe qual é o número de fato que ele tem que olhar. E, de repente, ele olha pro número que não era um número que faz a diferença pro negócio. Não. Tem essa deturpação também de dado errado, né? Não, tem. E isso pode atrapalhar muito, né, o negócio. Quando a gente fala de startup, cada mês você, tipo, burn. Então, tipo, você tem que errar rápido, acertar muito mais e mover pra frente. Por quê? Quando a gente fala, às vezes eu vou fazer um contrato na indústria, vai demorar seis meses. Eu falo, meio ano pra uma startup é uma eternidade. É uma vida. É uma vida. Então, eu acho que é muito você ter esses prazos curtos pra se testar. mas como é que você lida? Por exemplo, você lida direto com a indústria. Eu lido com a indústria. Eu lido com a grande indústria. Eu costumo dizer o seguinte, que contratos na indústria, eles são processos gestacionais. Por quê? Porque eles vão de seis ou de sete a nove meses. Então, são processos gestacionais. Como é que você lida com esse desafio dentro do teu negócio? Porque esse é o teu principal fornecedor. A pandemia ajudou. Ajudou muito, muito. Porque antes, essa indústria, ela estava muito focada em redes de supermercado. Atacado. E daí, fechou tudo. Quando fechou tudo, a gente triplicou. Ficou dez vezes maior, vinte vezes maior. Então, assim, falou, calma, a gente precisa ter novos negócios, a gente precisa entender esses e-commerce, delivery. Então, eu passei em um momento muito bom. E precisa atender vocês com a velocidade que vocês precisam. E melhor, porque a gente tem dados, que daí é outra coisa. Porque o supermercado, ele não mensura lá. Ele tem vários carrinhos e vários corredores. Eu hoje sei o comportamento de consumo de bebidas de todas as marcas. São cem mil pedidos por mês. Então, é... Você opera cem mil pedidos por mês. Então, a gente tem muito dado, assim, por região, qual tipo de produto, quem comprar tal cerveja, compra o que junto, alcoólicos, não alcoólicos, indústria. Então, hoje, pra gente, a gente, toma as decisões em cima disso. É um BI, né? Você tem um BI do negócio. Na verdade, você tem um BI do produto da indústria. Exato. E esse dado pra indústria, ela vê como o valor, esse dado hoje? Ela consegue olhar pra isso como valor? Olha com muito valor. A gente ainda não começou a rentabilizar a área de dados, que é uma área que facilmente a gente conseguiria, mas as startups estão sempre... A gente cresceu muito rápido e cada mês a gente vem crescendo muito rápido. E o nosso objetivo é chegar no consumidor final quanto antes. Porque uma vez que você acha a marca e você vira cliente dela, pra você ter a ruptura e ir pra outra marca é difícil. Você gera um trauma no teu cliente. Então, nosso foco foi muito vamos chegar com bebida na porta rápido em todos os consumidores finais em áreas quentes do Brasil. Então, dados tá lá pra gente internamente tomar decisão, mas a gente ainda não rentabilizou essa área como dados, mas todos os dados estão lá e são infinitos. O que a gente faz um pouco é sampling, campanha na nossa sacola, nas embalagens, em comportamento ou em divulgação de algum produto específico, mas nada muito profundo. Mas isso te ajuda também a tomar decisão de compra. Não, internamente a gente usa tudo. Não, a gente... Pra dentro você usa absolutamente tudo. Pra tudo. Hoje, a gente... Nosso estoque gira em 10 dias. Então, a gente nem tem risco de estoque. A indústria entrega em um, dois dias. Então, a gente recebe antes do que a gente paga. Então, o fluxo operacional é positivo. Então, eu acho que internamente é a nossa base. É, porque quando a gente fala de um produto de bebida, você tem uma margem pequena. A gente sabe que a bebida, ela tem uma margem pequena. Se você não tem um giro alto, você perde dinheiro na compra, perde na venda e perde o dinheiro no tempo. E nos impostos. E nos impostos, naturalmente. Você está pagando antes de receber. É. E em termos de, por exemplo, quando a gente fala dos meios de pagamento, eu preciso ter um acordo muito bem feito aí também. Senão, também me comem por uma perna aí nas taxas, né? Como é que é isso para vocês? É, hoje a gente transaciona já um volume interessante. Um volume que te dá poder de discussão, né? É, mas quando a gente, quando eu era menor, dava um pouquinho, assim, de dor de ver que às vezes você tinha que subir o preço porque você ainda não tinha tanta chance de negociar bem. Desafios do pequeno negócio, normal. É, mas daí você tenta ajustar e eu acho que o mais importante é você ganhar respeito rápido. Assim, quando a pessoa vê que você é séria, que seu produto é sério, que a gente está crescendo e que você tem as possibilidades, daí todo mundo começa a dar credibilidade e as coisas começam a dar certo. Todo negócio, todo negócio tem sempre lá suas histórias inusitadas. Você tem umas histórias, assim, inusitadas de entrega na porta, de coisa que... Você fala assim, cara, se contar, ninguém acredita. Tem alguma coisa nesse sentido? Ah, tem várias. Mais absurda que assim... Tem várias, já. Faz a gente rir um pouco, Jéssica, vai lá. Não, tem de tudo. Tem briga de entregador na porta da nossa loja. Que absurdo. Tem... Já assaltaram a nossa loja. Tipo, entraram lá... Não, essa foi engraçada. Chegaram lá... A gente é fechado, né? Entraram, mas assim, três moleques com um bag, assim, acho que era até do Uber Eats na época. E daí me ligaram desesperados. A gente tem Veri Suri, pôs o alarme de pânico e tal e fizeram a limpa lá no estoque. E daí eu cheguei e falei, gente, mas o que eles levaram? Daí eu fui para a loja. Eles pegaram as primeiras bebidas que eram só as longtails, a que não tinha saída e as mais baratas. Era tipo o Whisky Old Age. A gente estava começando. Era tudo que a gente não queria estava lá em primeiro para a gente desovar. Os caras entraram, nem olharam as marcas e todos os... Tipo, vodka caro. Esse cara estava tudo lá. Eu falei, meu, os caras vieram aqui... Ai, desculpa. Os caras vieram aqui, assaltaram, levaram a loja inteira e não fizeram nada de dinheiro, sendo que tinha uma mina aqui. Mas é engraçado. E... É... Já aconteceu também de chegar caminhão, assim, não bebe, descarrega tudo, descarregou para o errado. As caras, assim, eu que estava na operação lá no começo. Hoje eu não fico mais. Descarregou para vocês e não era. E não era. Daí eles... Nossa, daí eles ficam... Ficavam bravos, chateados. Assim, você estar na ponta é muito engraçado, porque você está com um ser humano, né? E com gente, assim, do dia... A gente sendo gente no dia a dia, né? Do dia a dia. Então, é muito engraçado, assim, as coisas que acontecem. Mas é legal ver, porque o pessoal lá do Bebida na Porta e da equipe que fica na loja, todos... Todo mundo é super unido, assim. Então, acho que... E é muito apegado a startup, de você comprar a ideia, porque você vai passar por mil imprevistos. Tinha época que a gente pôs o sistema, pingaram, sei lá, cem pedidos, cem motoboys na porta e não imprimiu um romaneio, porque a gente estava implementando o sistema. Então, é uma gestão de estresse, mas você tem que levar de boa... E precisa fazer a bebida sair? E precisa sair. E deu ruim, e agora fecha, que a gente vai ter que dar um jeito e lida lá com os cem malucos que querem ir embora, porque querem pegar o próximo pedido. Mas, assim, depois, no final do dia, a gente ri e comemora quando as coisas dão certo e comemora quando dão errado também. Mas... Mas... Eu não pensei. Devem ter outros mais engraçados, mas são vagas, são infinitas. Eu acho que o saber lidar com o estresse tem muito a ver com você se divertir trabalhando de uma certa forma, né? É, não, tem que ser. Se você encara o problema como algo que não pode ser resolvido, você só vai amplificar aquele problema e aqueles cem na porta viram trezentos. E fica todo mundo estressado e não vai resolver. Exatamente, exatamente. Então, assim, essa clareza, mas uma coisa que faz diferença é a união da equipe. Não, total. Se você tem uma equipe unida, passa-se por situações de estresse de maneira muito menos traumática. Não que não traumatize, vai traumatizar. Mas isso tem que vir de cima. É que velha história, eu sempre digo que já tentou lavar uma escada de baixo pra cima? Não. Não vai rolar. Então, a escada lava-se de cima pra baixo. Se não vem de cima pra baixo, Por exemplo, aconteceu um negócio desse quando eu tava na operação, eu era a primeira que começava a pegar pedido, pegava a sacolinha e começava a embalar. Daí, tá todo mundo fazendo isso, mas era natural. Então, acho que é... Tem que ser o que você gosta, o que você faz, porque as pessoas seguem mesmo, os líderes. Você vai lá e bota a mão na operação? Nossa, pra mim, sair foi um problema. Eu comecei embalando, do tipo eu testando. Então, foi crescendo, crescendo. Hoje, a operação não fica mais perto de mim. Se ficasse, acho que eu ia dar uma vontade. Até porque você, hoje, precisa se envolver muito mais no estratégico. Mas ter tido essa vivência do operacional, certamente, te ajuda no estratégico também. 100%, você tem que dominar seu negócio. Eu acho engraçado, porque acho que essa é uma reflexão bacana pra nossa audiência aqui. Muita gente fala assim, ah, você não pode se envolver no operacional. Você tem que ficar no estratégico. Eu discordo muito dessa fala, porque o que acontece, eu acho que você não pode estar 100% no operacional. Mas como você vai saber se a ideia deu certo se você não fez? É aí onde está o negócio. Eu acho que tem momentos, inclusive, pra tomadas de decisões mais assertivas, você tem que ir lá no operacional, não ficar lá envolvido 24 horas, 24 por 7, óbvio que não. Mas você tem que estar lá no operacional, tem que observar muito o operacional de perto pra você ter clareza do impacto da decisão que você vai tomar estrategicamente. E até hoje, o corporativo e eu, a gente só existe porque existe o cara empacotando e a loja entregando. Porque se isso parar, ou se isso não for eficiente, ou se a gente não ter certeza do que está acontecendo lá, acaba a pirâmide inteira. É, a dependência, você estar ali envolvido o tempo todo é um problema. Mas ter clareza do operacional te ajuda muito em decisões estratégicas. E eu acho que isso vai variar muito de negócio pra negócio. Sim. Tem pessoas que... Não, a gente está falando de startup também. Exatamente, exatamente. Eu já trabalhei em empresas gigantes que óbvio que você não vai saber o todo. Você não vai se envolver no operacional, obviamente. Mas às vezes eu vejo que o empreendedor ele cria verdades que pro negócio dele não são verdades e não são aplicáveis. É o que a gente está falando aqui do operacional. Quando eu falo de uma grande empresa, ok, eu não vou me envolver no operacional, mas você que está começando, você que tem o teu negócio, que precisa tomar decisões ali no dia a dia, que está matando 10 leões por dia, você vai ter envolvimento no operacional e precisa saber o que se passa no teu operacional. A chance de você tomar decisões erradas e muitas vezes decisões que você usou um termo aí que a startup usa muito que é o pivotar, você acaba pivotando o teu negócio sem clareza nenhuma do movimento que você está fazendo. Então, eu vejo que isso... Eu acho que uma coisa que ajuda bastante é ter empatia, assim. Porque quando você vai em uma área, você tem que entender o que que... Na visão do outro, não na sua. Perfeito. Porque senão também você vai perder tempo e você não vai resolver o que tem que ser resolvido. Então, se você está fechado, também você não vai conseguir sentir lá cada área e o que cada um está vivendo para você poder tomar suas decisões. E outra que um CEO, um fundador, ele tem que plugar e desplugar com a facilidade do tipo, eu estou numa reunião para falar só de problema operacional, de repente eu estou falando com um vicio, com um estratégico gigante. Ou estou discutindo coisa que não é pauta daquele contexto. É, você sai até contaminado, assim. Exato. Então, é da operação, né? Então, eu acho que são algumas habilidades aí que você tem que ter para você conseguir também crescer e ainda estar à frente do negócio. O que você acredita, Jéssica, que do teu empreender até hoje, do teu início até hoje, foram, assim, as características, nem vou nomear três, quatro, cinco, não interessa. A quantidade é. Quantas? Quantas não. Quais foram as principais características que a Jéssica desenvolveu como empreendedora que hoje você fala, cara, isso faz uma baita diferença. Ouvir e ter pessoas qualificadas, como você disse, como mentores e tal, isso você já contou para a gente. Mas como skill mesmo da Jéssica? Resiliência. Resiliência. Até para eu conseguir ter as pessoas que eu tenho hoje por trás, eu demorei seis meses, um ano, para conseguir ter acesso. Às vezes é uma pessoa que eu sabia que ia mudar o meu... Me mudar. Se eu tivesse aquela pessoa do meu lado, de certa forma, como pessoa e como empreendedora. Então, resiliência, com certeza, e determinação, e você ter a sua régua, você com você mesmo, sempre muito alta. É uma autoexigência, né? Eu não me contei. Porque ninguém vai me cobrar. Não me contei. Isso é um problema para muita gente que quer empreender. Não, ninguém vai me cobrar. Se eu vou fazer ou se eu não vou fazer hoje, nas 24 horas, ninguém vai me cobrar. Ninguém te cobra. Ninguém te cobra momentaneamente, mas a médio e longo prazo, você vai ter uma cobrança cruel. E essa talvez seja a maior cobrança do empreendedor, né? Se ninguém te cobra, o mercado vai te cobrar. E daí vai acontecer alguma coisa. E o que vai acontecer é tudo aquilo que o empreendedor não quer que aconteça, né? Exato. Em resumo, empreender não é fácil. A gente sabe que é um desafio. Falar do desafio do empreender, é um chover no molhado, mas tem várias coisas que a gente vai aprendendo com histórias como a tua e vai observando que são coisas que eu acho que é... O empreendedor, se não é, precisa ser um eterno insatisfeito. Ah, é? com ele e com o que acontece a sua volta pra ele conseguir, de fato, criar um negócio que gera transformação não só pra ele, mas pra outras pessoas também e pro meio como um todo, né? Pra sociedade como um todo. Eu acho que essa é a principal função e essência por trás de qualquer coisa que você tentar empreender. Então, tenho certeza que você tem feito muitos churrascos, festas e aniversários felizes de diversas pessoas que precisavam da bebida na porta ali. Isso é uma transformação bacana pras pessoas terem esse reconhecimento com o teu trabalho, com o teu negócio. Não é só a bebida na porta, né? A satisfação que isso gera, podemos dizer isso? Sim, com certeza. E de você estar contribuindo mesmo pro consumidor final e pro que ele busque pra não perder tempo, não carregar peso, tá? Em situações que a gente está... E pra não ser assaltado, né? Pra não ser assaltado, exato. Ô, Jéssica, se você pudesse deixar um recado pra nossa audiência aqui, que é uma galera que ou tá empreendendo ou já empreendeu, vai empreender de novo, ou tá em curso, né? Do seu processo de empreendimento, o que você deixaria como dica pra eles? Ah, eu acho que pra quem vai começar ou pensa em começar é que nunca é o momento certo e nunca vai ser. Então, é acreditar e começar e com base início nas respostas, tomar as decisões pra se vai empreender, se não vai empreender, mas tentar. E uma coisa é certa, assim, quando você é empreendedor, se você tem um... empreendeu uma, duas, cinco, dez vezes, é difícil pro empreendedor, mas não são todas as vezes que você vai ter sucesso. E tudo bem, eu acho que é não ficar batendo em ponto de faca, porque não vai mudar nada. Não resolve nada. E isso, e tentar de novo, e mais uma vez, ter resiliência, ter foco pra mudar o problema. O importante é colher o aprendizado desses momentos que você errou, não importa quantos foram ou quais sejam. Tira o aprendizado disso. Jéssica, adorei o papo, parabéns pelo teu empreendimento, pela tua visão, foi uma puta visão de negócio, principalmente quando você diz que ninguém acreditava, que ninguém queria uma coisa que você foi lá e fez, né? Aquela história, ninguém acredita que é possível ter alguém lá e fazer, e você é a prova viva disso. Parabéns pelo teu empreendimento. Obrigada, e obrigada pelo papo, foi ótimo, espero ter contribuído, e foi um prazer. Com certeza. Então, isso foi mais um podcast O Lucro Certo. Lembrando que você não curtiu o vídeo ainda, curte agora os contatos da Jéssica, e se você quiser uma bebidinha na porta, vai estar tudo aqui embaixo do vídeo, procura aí embaixo do vídeo aqui no YouTube. Se você está nos ouvindo numa plataforma de áudio, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, procura lá o vídeo da Jéssica, você vai encontrar também diversos outros podcasts e todos os contatos da Jéssica, da empresa da Jéssica, vai estar embaixo desse vídeo aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho